Olá, uma tradição em nossas comunidades no dia de hoje, a Quarta Santa, é o dia de celebrarmos o encontro, o encontro de Maria, a mãe, com Jesus, o filho, com a cruz às costas, a caminho do Calvário. Maria, a mãe, aquela mulher simples de Nazaré, que aceitou a vontade de Deus, que aceitou ser o templo do Espírito Santo, que se abriu para receber o Salvador, mas que não o guardou para si, o deu de presente para todos nós. Maria hoje vem representada com uma espada de dor, traspassando o seu coração, ela vem ao encontro de Jesus. Maria não se coloca na posição de querer morrer junto com Jesus, porque entende que não adianta, um só deve morrer na cruz pela redenção da humanidade, e é Jesus. Maria, por sua experiência de Deus, entende tudo isso. E mais ainda, por sua experiência e maturidade na fé, entende o pedido de Jesus. Maria doa seu coração inteiramente ao filho Jesus. E Maria, ao se encontrar com Jesus, com a cruz pesada às costas, a caminho do Calvário, relembra que o resumo da pregação de Jesus, relembra como o coração de Jesus se manifestou ao mundo. Maria olha para Jesus e lembra de seu coração, o coração de neném. Quando Jesus nasce, ele não teve um lugar digno para nascer. Jesus nasceu no local destinado a animais. O Filho de Deus não foi recebido dignamente neste mundo. E hoje, ainda tantos e tantos também não são bem recebidos. Se cheiram bem, se estão bem vestidos, se tem conta no banco, se tem carro bonito, se tem poder, aí sim, são bem-vindos. Mas, se não cheiram tão bem, se não tem belas roupas, se não possuem conta no banco, se não possuem carro, se não possuem poder, são como que invisíveis. Maria, ao encontrar-se com Jesus, relembra o coração de Jesus crescendo, sendo educado por ela e foi entendendo o que significava ser gente, ser humano. E dentro dos ensinamentos, Maria colocou no coração de Jesus a firme ideia de que é preciso ser honesto, ser digno diante das coisas deste mundo e não querer ajuntar tudo para si. Maria, ao encontrar-se com Jesus, relembra o coração de Jesus que foi aprendendo a chamar a Deus de Pai. E Jesus fez sua opção por Deus Pai. E ao fazê-lo, se colocou numa condição de aprender a amar a Deus. E esse amor só é possível quando se aprende a rezar, ou seja, quando a gente se dispõe a experimentar o amor de Deus por nós. E Jesus aprendeu isso. Teve um coração orante, um coração que rezava sozinho, como quando foi rezar na montanha. Mas lá na montanha, ao fazer a experiência de Deus, depois quis voltar para o pé do monte, onde vivem e onde estão as outras pessoas. Jesus se abastecia de Deus sozinho, mas voltava ao convívio com as pessoas. E nesse convívio, viu a necessidade de ir em comunidade e também rezar, junto com os outros, como foi o caso da participação na sinagoga, que era a sua comunidade, como foi o caso junto aos seus discípulos. E do coração orante, nasce todos os outros corações. Coração de criança, que é um coração puro, que é capaz de enxergar os outros, não só capaz de ver, mas de sentir junto, sentir compaixão. Não só sentir, mas ser concreto, oferecer a mão, estender as mãos, ser solidário. Do coração orante, nasce também o coração do menino, que cresce e tem o coração honesto. ser decente diante das coisas do mundo, respeitar o que é do outro. E olhando para Nossa Senhora, que se aproxima para o encontro com Seu Filho Jesus, nós queremos pedir a graça, perseverarmos em Seu amor. E para dar o coração, é preciso ter um coração igual ao Dele, um coração novo para o mundo novo. Que você tenha esse coração novo. Tchau.